Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Day Holder, o canal que tem como objetivo a formação de uma carteira previdenciária comprando boas ações ou bons fundos imobiliários todos os dias. Hoje é dia 18 de julho de 2019, estou aqui para a compra diária de ações. Então essa aqui é a carteira do projeto, onde eu pretendo me aposentar com o rendimento ou com o crescimento patrimonial proporcionado por esses ativos. Então a carteira é diversificada em setores, em subsetores, em empresas, e estão entrando fundos imobiliários agora em breve, nos próximos dias eu vou fazer a primeira compra. Então aqui eu sempre vou procurando equilibrar uma empresa que está fora um pouquinho do seu percentual hoje, que está um pouquinho para trás, é a SLC Agrícola, ela está com 2.9, meio objetivo, além de 3,5, 4, algo em torno disso aí. Então aí na capa como estudar uma empresa, uma boa fonte de informação sobre a empresa é o próprio RI. Você entra aqui no site de RI da empresa, você vai lá em modelo de produção, eu não entendo como funciona. Então você entra aqui no modelo de produção da empresa e você entende, conheça o ciclo de produção da empresa. Então ela faz o planejamento, a compra de insumos, quanto tempo isso leva, o preparo, o plantio, o manejo, a colheita, controle de qualidade, até embarcar, fazer o transporte e ir para a área de transformação. Então ela vendeu para a Camil a SLC Alimentos, que era o braço da empresa, ela está focando mais nessa área de produção. Então você vem aqui, vai ter informação, aí você lê, compra de insumos, como é feito, planejamento, preparo, vamos falar um pouquinho sobre as culturas, a colheita. E aqui você vai conseguindo uma certa bagagem, aí você tem que pesquisar, claro, esse setor, como é que funciona, quem são os grandes clientes, os grandes importadores, para onde que o Brasil exporta commodities, o que que a SLC faz. Então você vai ter que entender o ciclo, o que que é o safra, o que que é entre safra, culturas, qual que é o momento da colheita. A SLC trabalha com algodão, com soja, com milho e procurar estudar sobre isso. Quem compra isso no exterior, variações na cotação dessas commodities, o que acaba influenciando na produção. E assim você vai tendo suplementos para fazer o estudo. Eu nem vou entrar ali no site do Eduardo para a gente falar. A gente vem aqui na demonstração de resultados da empresa, no lucro ícone a gente percebe. Ela teve uma mudança, ela optou por arrendamento de terra, ter menos imobilizado, começar a trabalhar num sistema diferente e a partir de 2017 ela melhorou os resultados e é aquela empresa que a gente acompanha um pouquinho mais de perto. É uma empresa comoditizada e que a gente vai trabalhando nesse sentido aqui no canal. Então, vamos aqui verificar o mercado, já abriu e vamos fazer o aporte. É o mercado fracionário e vamos colocar aqui o padrão também. Vamos acompanhar, está abrindo. Deixa eu fechar aqui as outras páginas. Dá um F5 aqui, vê se atualiza, se agiliza. Ok, abriu aqui o book, não tem spread, né? Dois centavos, um centavo de spread, não tem problema. Então, para comprar no fracionário. Está 17, nós vamos comprar três ativos. Opa, vamos ver o valor em torno de R$50,00. Vamos bater um pouquinho mais acima lá. Vamos bater a ordem. 3 a R$17,95. Vou salvar aqui. 3 ações a R$17,95. Salvar. Pessoal, então aqui eu não faço nenhum tipo de recomendação, indicação, aconselhamento e investimento. O único objetivo aqui é compartilhar esse projeto pessoal. E que eu pretendo me aposentar com esses ativos. Então, não faça a réplica desse projeto sem orientação profissional, pois existe risco de perda de capital. Ontem aqui eu comprei Sanepar. Hoje eu comprei Camil. 3 a R$17,95. Aqui eu vou preencher que já foi lançado. Salvo. Eu vou usar uma F5 aqui para acompanhar a evolução da carteira. E ela vai aos poucos, sempre a gente vai buscando o equilíbrio dela. Então, a SLC agora está com 3.6. Está próximo ao seu objetivo, que é entre 4, 3,5. E assim vamos levando o projeto em frente. Pessoal, obrigado por ter assistido o vídeo. Se puder dar o like aí, eu agradeço. Amanhã estamos aqui para a nossa última compra da semana. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus.